Olá, amantes do mundo animal, sou Edvaldo Ezo, um apaixonado por animais e criador do canal Bichos e Bichuchos e hoje, dá para dizer neste vídeo, 9 fatos sobre os cursos agora, antes de mostrá-los como se titula o meu trabalho toquem no sino e se inscrevam, assim vocês serão notificados quando novos vídeos forem postados vamos então aos fatos fato 1, os ursos são animais de comportamento não agressivos se comparados aos tigres, aos leões e aos crocodilos mas não nos enganemos, pois quase sempre são bastante perigosos eles se irritam com facilidade, sobretudo se estão famintos ou sentindo-se ameaçados fato 2, os ursos possuem mandíbulas e dentes muito fortes o que os possibilita cortar, mastigar e comer diversos tipos de alimentos como carnes e ossos, raízes, ramos, folhas, frutos, duras castanhas e cascas de árvores além de insetos, de peixes e mel fato 3, as garras dos ursos são formadas por 5 dedos com garras pontiagudas e longas essas garras são bastante úteis no seu dia a dia de animal predador posto que tais patas podem pegar, agarrar e prender suas presas bem como podem cavar o solo em busca de raízes e insetos além de possibilitar a subida rápida e ágil em árvores fato 4, apesar do corte físico e do jeito naturalmente desengonçados os ursos são na sua maioria bons nadadores, bons trepadores em árvores muito fortes e ágeis todas essas características tornam os ursos verdadeiros atletas formados e testados na mais perfeita academia existente, a natureza fato 5, mesmo que não tenham parentesco com peixes os ursos são magníficos nadadores ficam demasiados alegres dentro da água seja pela sua paixão por comer peixes seja por gostar de se refrescar fato 6, os filhotes de ursos ao nascerem são indefesos e vulneráveis e permanecem alguns dias de sua vida nesse início de vida com os olhos fechados e sem andar mas, graças ao nutritivo leite de suas mães ursas com o passar do tempo, os filhotes crescem rápido e fortes fato 7 as mães ursas cuidam dos seus filhotes por um longo tempo na verdade, até que os jovens ursos tenham a capacidade de se cuidar e de manterem-se vivos na natureza de forma independente seus cuidados e proteção na sua mãe fato 8 os ursos podem andar de pé assim como nós humanos o fazemos graças à capacidade de colocarem as solas dos pés plenamente no chão por isso, quando buscam ter uma melhor visão do ambiente ou, querendo intimidar oponentes ou agressores ou durante lutas eles ficam de pé e mostram seu tamanho e robustez fato 9 os ursos têm sentidos aguçados sobretudo a audição e o olfato tais sentidos facilitam a percepção de presas, alimentos e predadores que estejam no seu ambiente bem meus amigos e amigas se querem saber mais sobre estes e outros animais então se inscrevam agora mesmo neste canal e cliquem no sino assim vocês serão notificados sempre que um novo vídeo for postado muito agradecido tais 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 tais